Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui a continuação do nosso material de People API, utilizando aqui o Google Apps Script. E agora a gente vai fazer uma pequena interface para o nosso software, né? Para o nosso programa aqui, para desenvolver esta parte aqui. Essa parte aqui eu fiz aqui mais como um rascunho aqui direto no Google Sheets, mas a gente vai fazer um programa de fato, né? Porque senão o código ele fica muito aberto, né? Qualquer um pode chegar e ver teu código, não é muito legal, né? E também questão de segurança, né? Porque se alguém... é muito fácil estragar isso aqui, ele fica muito sensível. Então, a gente vai vir e vai criar agora um formulário HTML dessa tela que a gente está olhando. Mas você vai em simples, vai ser bem direto ao ponto. Este aqui, a gente tem um código GS aqui. Eu vou mudar esse nome para... pode colocar contatos. Contatos está bom já. Aí, vamos fazer uma outra separada, que a gente só vai colocar o get. Só para não misturar. Isso aqui só vai ter isso mesmo, tá? Então, a gente vai vir e botar um do get. Só dessa forma aqui mesmo. E a gente vai colocar assim, ó. Return HTML Service. Create HTML Output From File. E a gente coloca index. Beleza. Só isso aqui, tá? Essa parte aqui do programa vai ser só para isso mesmo. E agora, a gente vai vir e vai criar um HTML só para armazenar o nosso código. E vamos chamar de costume, né? A gente chama de index. Beleza? Então, esse aqui, ó. Vai ser o nosso arquivo index. Então, vamos clicar aqui em implantar. Nova implantação. App da web aqui nessa engrenagem. Pode colocar executar como eu. Quem pode acessar? Qualquer pessoa. Implantar. Aí, a implantação está pronta. A gente vai utilizar esse aqui, ó. Que é o testar implantações. A gente vai vir aqui em implantar. Testar implantação, né? E vamos clicar neste código aqui. E ele vai abrir o nosso HTML. Ó, abriu aqui. Claro, ainda não tem nada. Porque a gente não programou nada ainda. E a gente vai agora colocar essa tela aqui. Disponível numa página da internet. Para a gente utilizar, né? E vai trazer muitos benefícios. Vai ficar bem mais interessante no nosso programa. Aí, nesse arquivo HTML, Que a gente vai começar a trabalhar. Então, por exemplo. Vamos colocar. Vamos colocar um estilo aqui. Inicial. Só para ele ocupar certinho o tamanho da tela. Então, a gente coloca body. A gente coloca body. A gente coloca margin zero. Padding zero. Isso aqui é simplesmente para ele ocupar toda a tela, tá? Para ele não ficar sobrando um pedaço. E ragged. Sem VH. Deixa eu ver se ragged é assim mesmo. Escreve. Eu sempre fico na dúvida com ragged. Não. É assim. Aí. Então, ó. Margem zero. Padding zero. Ou seja, isso aqui, ó. Esses quatro aqui. Quer dizer que ele vai ocupar tanto o lado esquerdo até o lado direito no máximo. Para cima e para baixo totalmente. Inicialmente, não tem nenhum efeito aqui na tela. Vamos criar uma pequena div aqui. Uma div é só um coringa, né? Ela é uma tag que não tem uma função específica. Ela simplesmente é para armazenar outros elementos. E a gente vai colocar assim. É div. E a gente pode colocar uma classe para ela. Uma classe é quando a gente usa várias vezes o mesmo estilo aqui no HTML, né? Então, a gente coloca ponto. Pode colocar assim, ó. Label. Underline. Input. Underline. Um call. Coluna. Ou seja, essa aqui vai ser a opção quando a gente tiver uma única coluna. É aqui, na verdade. Ah, não. A gente tem uma única coluna aqui embaixo. Eu vou começar pelo 2, coluna 2 aqui, tá? Que vai ser fácil de entender. Esse aqui, ó. Essa classe, ela vai aqui. Beleza. Então, o que acontece? Aqui eu vim. Tem o body. E eu vim e coloquei para o body ocupar toda a horizontal, toda a vertical. Agora eu vou começar a colocar elementos ali dentro. Só que esses elementos, eles podem ter diferentes tamanhos de colunas. Ou seja, eles podem ser de uma, duas, três colunas, né? No caso aqui, a gente usou aqui, ó. Duas colunas. E aí, eu quero dizer com isso aqui, ó. Tem nome e do lado tem sobrenome. Então, aqui são duas colunas, né? E aqui, ó. É uma única coluna que ocupa fora a fora aqui, ó. Na horizontal, né? Então, é isso que eu estou me referindo a colunas. A gente tem a situação com duas colunas e com uma coluna aqui no momento. Eu vou começar pelas duas colunas, porque o primeiro aqui é com duas colunas. Então, eu vou colocar aqui, ó. Div, label e input. Por que que eu coloquei label e input eu quero, na verdade? Label e input. Então, label é o que vai dar o nome. Que seria, no caso aqui, o nome aqui, que por coincidência é nome também. E o input seria o próprio José. Então, beleza. Como ele tem duas colunas, ele vai ter duas divs aqui dentro, né? Como se fosse duas opções de coluna. Então, ó. Eu tenho aqui, ó. Div class, label e input, duas colunas. E aqui eu vim e coloquei duas colunas aqui dentro. Por enquanto, ele não vai ter nenhum efeito visual no nosso sistema. Então, a gente vai vir e vai colocar assim, ó. Display do tipo grid, grade, né? Eu quero que ele seja em formato de grade. Que isso aqui, na verdade, nada mais é que um display grid, né? Tipo, de certa forma, toda a planilha, ela é um display grid. E como eu acho que o mais comum é utilizar algo semelhante a isso para fazer layout. Então, a gente vai seguir esse modelo do grid. Quantas grades que eu vou colocar? Quantas colunas, desculpa. Google template, grid template, columns. Eu acho que é assim. Só tenho uma dúvida se é no plural ou no singular. Só pegar aqui no W3Schools rapidinho. Mas é isso mesmo, ó. Vou pegar aqui, ó. W3Schools é excelente para estudar. Então, aqui eu venho e coloco quantas colunas eu quero. Eu vou vir e vou definir que é duas. Então, vamos dar uma revisada. Ó, eu tenho o body, total, horizontal e vertical. Aí eu tenho a classe label e input, duas colunas. E como é que eu defini que é duas colunas? Esse aqui, ó. Um FR, um FR. Aí eu vim e coloquei duas divs para cada uma representar a sua coluna. E agora, vamos vir e vamos colocar label. Vamos colocar um título para cada uma dessas colunas, né? Então, eu vou colocar um label aqui. E um label aqui. E agora, também vou querer um input do tipo text. Type text. Text, só para eu ter onde escrever, né? Ó, text e text. Ó, então aqui eu tenho uma coluna. Vai daqui até aqui, né? Isso aqui é uma coluna. E isso aqui é outra coluna. Como que eu sei? Se tu quiser, tu pode minimizar isso aqui, ó. Que ficou bem certinho, ó. Aqui, ó. Tem o parent, né? Tem o elemento pai. E tem esses dois, duas colunas aqui, né? Ela abre e fecha, né? Tem que cuidar para não achar que é uma só. Beleza. Então, esse label aqui, eu vou colocar o nome dele de nome mesmo. E esse aqui de sobrenome, para manter o nosso modelo ali que a gente está fazendo. Então, vamos dar um F5 aqui. Ó, ele veio aqui, ó. E criou duas colunas. Vou clicar com o botão direito em cima. Vou aqui em inspecionar. Vou colocar isso aqui para baixo. Vou colocar aqui no modelinho para baixo. Tu pode colocar aqui, ó. Aqui ele escolhe em qual posição vai colocar o console. Eu coloquei na de baixo. Pode vir e pode clicar com esse botão aqui. E vamos colocar aqui em cima. Deixa eu tentar colocar em uma posição. Pode clicar em qualquer um deles também. E clicar aqui em cima também funciona. Ó, repara que ele veio. Talvez na minha tela, não vai ficar muito fácil para vocês verem. Mas na tela de vocês, vocês vão ver que tem um pontilhado. Que divide bem no meio. Pode olhar bem aqui no final desse S aqui, ó. Se tu olhar ali, tu vai ver que tem um pontilhado que define que tem duas colunas. Então, a primeira coluna vai daqui até aqui. E a segunda coluna vai dali até o final, né. Então, beleza. Isso aqui é quando tem duas colunas. Mas, o que acontece? Quando a gente simplesmente coloca label e coloca o input text, ele vem seco, né. Ele vem tipo com o padrão mais HTML possível. Então, eu quero vir e tirar um pouco desse aspecto do HTML normal assim, né. Eu quero... Vou dar uma mudada aqui para ele. Um detalhe que dá para fazer também para agilizar o processo é quando a gente quer... Por exemplo, todos os filhos desse label e input 2 coluna... Eu acho que duas colunas no plural fica um pouco mais fonético, né. Vou colocar duas colunas. Ó, então eu consigo vir e acessar todos os filhos desta classe aqui. Então, eu consigo vir... Digamos que eu tenha vários momentos no meu código com essa classe, eu consigo vir e acessar todos os filhos, que no caso eu quero acessar as divs, de uma só vez. O que eu quero dizer com isso? Digamos que tu está aqui e tu quer que todos eles fiquem em negrito. Só que eu não quero que o programa inteiro fique em negrito. Eu quero que somente os filhos do label e input 2 colunas, duas colunas no caso, né, sejam em negrito. Então, eu consigo vir e pegar isso aqui. E para pegar isso aqui é muito simples. Vamos pegar aqui, copiar aqui. Fazer uma setinha dessa e botar div. Então, o que acontece? Esse aqui, ó, é o elemento pai. Esse aqui, ó, no caso, né. Ele está englobando todo esse processo aqui. Mas, eu não quero pegar todo ele. Eu quero pegar os filhos dele. Só que eu quero pegar os filhos que tenham o elemento div. Aqui, por coincidência, tanto os... Todos os filhos dessa classe aqui são divs. Todos eles, né. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou pegando todos os filhos dele ou todas as elementos div que, neste caso, é a mesma coisa. E eu quero vir e dizer que ele também é display do tipo grid. Eu quero que seja grade. Só que, dessa vez, eu não vou definir colunas. Quando eu não defino coluna, ele automaticamente entende que é uma única coluna. Então, o que acontece? Quando eu fizer isso, ele vai se aproximar bastante desse modelo aqui, ó. Onde eu tenho mesclado daqui até aqui e tenho mesclado... Repara que eu estou com três colunas mescladas aqui, ó, né. Ó, vai daqui até aqui. Então, dessa forma, quando eu obrigo ele a ser uma única coluna, nada mais é do que pegar três colunas e juntar numa só. Porque aqui, ó, no caso, é duas, né. Ó, eu peguei essas duas colunas e como a filha dele vai ser uma coluna, ele vai dar o mesmo efeito do mesclado. No exemplo, é mais fácil de mostrar. Vamos dar um F5, ó. Olha só o que aconteceu. Agora, o nome, ele ocupa uma única coluna. Ele ocupa fora... Quer dizer, ele ocupa duas colunas que ele mesclou as duas, né. Ó, repara que ele fez ali. Vou voltar como é que estava antes, sem o grid, para vocês verem a diferença de colocar isso aqui ou não, ó. Salvei. Atualizei. Olha só. Agora, a gente tem essa coluna aqui, ó. Só que repara que tanto o label quanto o input, eles estão na mesma linha. Ou seja, eles estão disputando o mesmo espaço. Só que eu não quero isso. Eu quero que o label, o nome aqui, esse label fique em um lugar e esse aqui fique em outro. Então, o que eu faço? Eu venho e forço para isso aqui ficar em uma linha só. Colocando o display grid e não definindo nenhuma coluna. Ó, vou vir e vou atualizar de novo. E ele veio e deu esse efeito. Mas o que acontece? Agora, se tu for ver, tanto o nome quanto o sobrenome, eles estão encostados um no outro. Se tu for ver, eles não têm margem. Ó, eles estão aqui, ó. Estão tudo encostados esses quatro elementos aqui, ó. Eu não quero isso. Não está bonito, né. Então, eu posso vir e definir uma pequena margem para ele. A margem, ela pode tanto ser na div como fora. Mas eu vou colocar na div aqui, ó. Vou colocar margem. E eu vou colocar 0.5 em. O que que é em? O em, ele é uma medida que define, é definida pelo tamanho da tua tela. Ou seja, é uma medida do tipo responsiva. Então, a depender do tamanho da tua tela, um em pode significar uma coisa ou outra. Então, quando a gente utiliza em, é muito legal. Por quê? Porque ele vai ter mais ou menos o mesmo efeito, mesmo quando a tela for maior, quanto menor. Se eu colocar px pixel, eu estou colocando uma definição de pixel exata. Então, não é muito bom. Porque pode ser que fique bom na minha tela, pode ser que fique ruim em outra tela. Então, quando eu uso em, as coisas ficam tudo mais ou menos parecidas, entende? Então, aqui a gente vai vir, vai dar um f5 aqui. E olha só que legal. Agora, ele tem uma sobra nesse lado esquerdo. Vou deixar o mouse em cima. Ele vai ter uma sobra. Repara que o nome não está mais encostado na parede aqui do monitor, né? Ele tem uma sobrinha. Essa sobrinha veio do margem 0.5 em. Se você tiver uma tela maior ou menor do que a minha, vai ter mais ou menos esse efeito. Agora, uma curiosidade também. Que você pode vir, clicar aqui em cima, né? E clicar aqui em computado, por exemplo. Ó, se eu colocar o mouse aqui em cima. Só que eu não botei no lugar certo, desculpa. É aqui de baixo. Ó, tem o... Aqui a gente está vendo tudo esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Ele reflete certinho aqui embaixo também. Quando a gente inspeciona, né? Olha só, eu quero que vocês deixem que clique em cima desse aqui, ó. Repara onde é que eu estou clicando. Tem o label e input duas colunas. E é logo no de baixo. Clica ali em cima e deixa o mouse aqui em cima da margem. Olha só. Agora ele pintou certinho o tamanho da margem. Olha só. E é isso que empurra para o lado. E do lado também, ó. Os dois estão empurrando perfeitamente do mesmo tamanho. E agora começa a criar um aspecto mais legal aqui no nosso programa. É, tem uma fonte que eu quero utilizar. Deixa eu ver se eu acho aqui numa colinha. Aí a gente vai vir e vai colocar a fonte dessa forma. Vamos vir aqui no projeto. Vamos vir aqui no estilo. E antes, qualquer coisa, a gente coloca assim, ó. Body. Abre conchetes e coloca assim, ó. Fonte, traço, family, areal, elvética, sans serif. Ah, desculpa. Não é aqui, não. É aqui embaixo. E aqui pode apagar esse bar aqui. Ó, então o nosso bar, ele ficou com agora fonte, family, areal, elvética, sans serif. Ó, repara como é que tá a letra. Ele vai dar um estilozinho um pouquinho melhor na letra. É só a perfumaria mesmo, né? Não vai influenciar em nada no programa. Ó, então beleza. Agora a gente tem nome e sobrenome, igual a gente tem aqui, ó. Ó, nome e sobrenome. Agora eu vou pular essa parte aqui, ó, do contato e endereço de e-mail que eu quero mostrar depois. Então primeiro vamos fazer assim a parte mais funcional do programa. Então a gente vai aqui, ó, para e-mail principal e tipo de e-mail. Agora. Ah, tem mais um detalhe que eu quero dar uma melhorada nesses inputs aqui, ó. Então vamos fazer um estilo por input. Pode colocar aqui embaixo do body e coloca assim, ó. Input. Aí abre um conchete e coloca assim, ó. Type. Não, desculpa, aqui não tem aspo. Type igual a text, vírgula. Aí copia de novo. Coloca number. Coloca também date. Eu acho que é isso. Text, number e date. Beleza. E no último não bota ponto e não bota vírgula. Bota assim, ó. Então o que acontece? Nesse ponto aqui, ó, eu vou vir e vou estilizar todos esses três ao mesmo tempo. O input type text. O input type number. E o input type date. Todos do mesmo jeito. Eu vou querer mudar um pouquinho eles. Vou querer fazer da seguinte forma. Ah, na verdade faltou mais um aqui, que é o select. Então vou colocar vírgula aqui e colocar select. Daí esse sem input e tal, né. Só assim mesmo. Então a gente vai colocar padding. O padding, eu já vou mostrar o que é pra vocês. Pode colocar 0.5 em também. O que que acontece? A gente tem o padding e tem o margin. Deixa eu dar um inspecionário aqui de novo. Vamos colocar bem em cima desse nome aqui. Vamos clicar em computado. Ou computed, se tiver em inglês. Ó, aqui eu tenho padding 0. Mas o que acontece? O margin é um... É o elemento... Entre um elemento e outro. E o padding é dentro do próprio elemento. Mas vai ser mais fácil depois que ele já estiver rodando. Vamos dar um F5 aqui, porque eu já coloquei. Ó, F5. Ó, repara como ele ficou grande agora. Clica bem em cima aqui, ó. E deixa o cursor em cima do padding aqui, ó, verde. Ó, então o que acontece? O padding, ele ocupa o espaço do próprio elemento. Ou seja, ele aperta o que tem dentro do elemento dele. E o margin, ele empurra os elementos do lado. Então essa é a diferença, ó. Vou colocar no margin aqui, ó. De novo, ó. Ó, o margin, repara que ele está empurrando para o lado os outros elementos. E já o padding, não. O padding, ele empurra ele... O próprio elemento, ele empurra. Repara que ele não está empurrando para fora. Ele está como se ele estivesse empurrando para dentro dele. Ou seja, ele está ocupando o próprio espaço dele. Por isso que quando eu digito aqui agora, ó. Repara que agora tem uma sobrinha aqui, ó. Vou tirar o padding de novo para mostrar. Ó, repara que olha só como, tipo... A palavra dante, ela está separada, assim, ó. Ela tem um espaço sobrando, assim, ó. Ela não está sufocada. Ó, agora quando eu coloco assim... Repara que agora ela vai estar toda encostada, ó. Repara que o input agora, ele está todo encostado um no outro. Eu prefiro com padding, né. Então eu vou colocar padding aqui. Beleza, ó. Agora tem um nome e sobrenome agora com um pequeno padding. Eu vou colocar uma margem bem pequena. Vou colocar margem 2.0.1em. Bem pequenininha. Eu vou colocar border radius. Que é para ele dar uma arredondada na borda. Pode botar 3 pixels. E eu vou colocar... Vou mudar a borda também. Vou colocar border. 0.8 pixel. Aqui é pixel mesmo. Solid. Hashtag CCC. Ah, isso aqui quer dizer cinza, tá. É um cinza bem legal. E 0.8 pixel. Vamos clicar aqui. Ó, ele veio agora. Ele tem um aspecto um pouquinho cinza. Que é meio que a ideia que eu quis aplicar aqui também, né. Para ele ser um pouco cinza. Essa fonte eu também quero que ela seja um pouco cinza. Só que talvez... Talvez eu não vou mexer... Não sei se é uma boa mexer nisso agora. Não, não vou mexer não. Vou deixar assim por enquanto. Ó, então é nome e sobrenome aqui agora que a gente tem. E agora a gente pode vir e criar outras coisas. Vamos colocar e-mail principal e tipo de e-mail. Que daqui a pouco a gente vai ver como é que funciona select também. Então vamos vir e fazer outro desse agora. Com duas colunas mesmo. Como é duas colunas e duas divs. Beleza. Pode dar enter. Vamos colocar uma é label. E a outra aqui é input. Type text. E a outra... Vamos pegar label também. Só que daí a outra não é input type text. A outra é select. Barra select. E aqui a primeira como é que era mesmo? É email traço principal. Então vamos colocar aqui ó. Email traço principal. E aqui é tipo do e-mail. Tipo de e-mail na verdade, né? Seria melhor. Tipo de e-mail. E aqui a gente tem o select. E a gente também vai ter as options, né? Então vamos colocar as options aqui. A primeira option qual que era mesmo? Deixa eu ver. É trabalho escola. Vamos colocar. Trabalho. Escola. Particular. E outros. Outro. Ó, então agora eu vim e fiz ó. Email e tipo de e-mail. Agora vamos salvar aqui. Ó, agora eu tenho aqui ó. É tanto o nome, sobrenome, e-mail e tipo de e-mail aqui ó. Então tipo ele vai criando o mesmo modelo que a gente tem aqui. Ele também está criando aqui no HTML. Agora vamos fazer para os outros dois e-mails também. Daí aqui então, um e-mail e tal. Vamos fazer o dois e o três agora também. Vamos só copiar isso aqui. Copiar esse inteiro aqui. O div label input dois colunas. É o final. Aqui eu tenho então, e-mail principal. Aqui vai ser o dois. Ó, e-mail principal, e-mail dois. Colocar. Organizar um pouquinho para não se perder nas tabulações aqui. Ó, se minimizar tem que ficar tudo assim ó, para ficar tabulado certinho. E vamos colocar mais o terceiro agora. E-mail três. Ó, agora vai dar todos eles ó. Beleza ó. Nome, sobrenome. E aqui tem os três e-mails que eles dão as opções. É, deixa eu ver. Eu acho que a gente pode colocar daí. Ah não, mas primeiro vamos terminar todos né. Vamos colocar até o telefone, os telefones ali de baixo também. Então, vamos copiar isso aqui. Eu acho que telefone eu coloquei as mesmas opções né. É, botei tudo na mesma opção. Então, aqui. Beleza, vou fazer mais um aqui. Daí vai ser. Telefone. Principal. Aqui em vez de tipo de e-mail vai ser tipo de telefone. Um. Fazer aqui o dois. E também o três. Aqui tem que fazer com cuidado né. Vou minimizar tudo. E agora eu vou abrir um por um com vocês. Para vocês verem se está igual ao meu. Então, vou atualizar. Ó, então tem nome. E-mail principal. Tipo de e-mail e tal. Tudo aqui né. Telefone e os dois né. Beleza, tudo certinho. Tá, agora vamos ver. Vocês tem que estar sempre assim ó. Ó, abri o último. Ele tem que estar assim ó. Uma div só para label. Aí essa aqui. Na sequência né. Ó, tipo de telefone. Então, sempre tem que fazer dessa forma aqui ó. Todos eles né. Isso aqui ó. Ó, vou abrir o outro. Ele está igual. Só vai mudar aqui de telefone. Aqui vai ser o dois. Mas o resto é tudo igual ó. E por último, essa aqui ó. Vai estar principal. Beleza? Tem que ficar tudo nesse modelo aqui ó. Sempre ó, div. Div. Aí depois na primeira div tem label e input. E essa aqui tem label e select. Vai ficar nesse modelo aqui. É, eu acho que ficou um pouquinho grande aqui. Deixa eu ver. Ah, mas é porque eu estou com o zoom aqui. Eu estou com muito zoom. É, aqui daí. Deixa eu dar uma olhada. É, ele está ocupando a tela fora fora. Essa era a intenção mesmo. É, se quiser a gente consegue colocar mais colunas para ele se achatar um pouquinho. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Ah, faltou a parte dos dados profissionais né. Então, vamos encerrar aqui a parte até o final. É que quando eu aproximo aqui, ele aproxima lá também. Por isso que eu estava... Você pode deixar grande mesmo. É, vamos copiar mais um aqui. Aqui em vez de duas colunas, eu vou fazer agora o com uma coluna. Pode copiar isso aqui ó. Agora o estilo né. E vamos fazer um colunas né. Vamos colocar um novo singular daí né. Um coluna e aqui é um coluna e aqui coloca um FE. Beleza, agora vamos copiar isso aqui. Essa aqui pode ser outra na verdade. Vamos botar div, barra div e aqui a gente vai colocar a classe. Vai ser a mesma coisa, só que daí aqui vai ser um coluna. Aí vai ter só uma div por vez. Aí vai ser label e input type text. E aqui vai ser empresa que trabalha. Vamos ver se ficou certinho. Aí ó, empresa que trabalha ali embaixo pra gente ó. Então ó, esse aqui é o modelo com uma coluna. Vamos botar um do lado do outro aqui. Deixa eu só minimizar pra facilitar ó. Principal diferença. Tem que ver isso aqui. Eu acho que aquela parte que eu estava tentando explicar no início, eu acho que agora fica até mais claro ó. Porque ó, duas colunas tem dois child né. Tem dois filhos aqui ó. E aqui ó, tem um. Tem que ser só uma div. Beleza? Então agora vamos só fazer mais duas vezes isso aqui. Aqui é o setor onde trabalha. Daí é select. Setor que trabalha. Aí vamos mudar para select isso aqui. Aqui vem essa barra não. Beleza? Setor que trabalha. Aí aqui a gente coloca as options. Eu lembro comercial, eu lembro, PCP, financeiro, compras e compras. Eu não lembro de todos eles. E beleza, e compras. Agora vamos fazer um último que é o cargo que ocupa né. Botar aqui o último. Só que daí ao invés de, aqui volta a ser input, type, text e bota uma barra. E aqui sai fora essa parte. E setor que trabalha. Vamos dar uma olhada se agora eu tenho todas as opções. Ó. Empresa que trabalha, setor que trabalha, setor que trabalha, setor que trabalha tá repetido né. Aqui é setor, não, aqui é cargo que ocupa, desculpa. O último é cargo que ocupa. Cargo que ocupa. Ó, cargo que ocupa. Então ó, empresa que trabalha, setor que trabalha, cargo que ocupa. Ficou aqui ó, bem, agora eu tenho todas as opções que eu tenho aqui. Eu também tenho aqui no HTML. Tá, agora vamos... Eu acho que ele tá muito grande ainda. Até tô meio incomodado com isso que ele tá meio grandalhão assim ó. Até que é bom né, na verdade ele ocupar toda a tela. Só que daí eu acho que ele ficou meio misturado. Então agora vamos poder tentar fazer, se aproximar mais ainda disso aqui. Eu colocando esses títulos aqui, por exemplo. É, vamos fazer então... É, vamos vir aqui. Deixar mais ou menos esse outro aqui. Tá, pra fazer esse título eu vou fazer da seguinte forma. Deixa eu pensar, vou colocar... É, os primeiros dois aqui eles realmente não tem nada. Então começa por contatos aqui né. Então vamos tentar colocar contatos aqui. Logo depois dos primeiros né. Então ó, nome, sobrenome. Então vai ser aqui ó. Aqui no meio. Aqui eu vou colocar então div. Class. E vou colocar essa com um coluna aqui né. Uma coluna. E aqui vai de uma div né, só pra fazer... Manter a ideia. Barra div. Aí vamos colocar um label. Não precisa sempre colocar label input, tá. Só o label também vai funcionar aqui. Aqui é contatos. Beleza, deixa eu só ver o que vai acontecer. Ó, ficou ali contatos. Esse texto eu consigo puxar pro meio também. Botando assim ó, text. Style na verdade. Style. Text. É, tracinho align. Dois pontos center. Eu posso colocar border, border, bottom. Que eu quero só o risco de baixo. Coloca dois pixels solid. Hashtag ccc. Vou dar uma olhada como é que ficou lá. Beleza. Contatos. É, pode deixar. É, fonte. É, size. Large. Pra ficar um pouquinho maior. Beleza. Beleza. É, a cor da letra. Eu vou deixar esse cinza ali também, eu acho. Não, vou deixar assim por enquanto. Tá. Contatos. Só que eu não vou colocar large. Eu acho que eu vou colocar pixel mesmo. Vou colocar 14 pixels. Deixa eu ver. Não, 14 pixels. Foi muito pequeno. Até menor do que as outras. Vou colocar 22 pixels. Aí, beleza. Então, 22 pixels. Aí, depois, eu vou vir fazer igual. Porque daí começam os e-mails, né? Então, eu vou vir e vou colocar e-mail aqui depois. Vou repetir isso aqui. E aqui eu vou colocar um pouco menos de tamanho. Vou colocar 18 pixels. E aqui eu vou colocar e-mails. Dá uma olhada. Ó, contatos. Daí aqui começam os contatos. Os contatos começando por e-mails. Beleza. Aí, e-mail vão ser três. Então, deve ser esse aqui. Ó. E-mail, um, dois, três. Então, eu pulei três aqui, ó. Comecei aqui de novo. Então, eu vou botar aqui agora. Vai ser telefones. Telefones. 9,5. Ó. E-mails, telefones. Eu acho que esse contato aqui não tá... Não curti. Vou tirar esse contato daqui. Então, ficou o e-mails. Ficou o telefones aqui. Só. F5 aqui. Ó. Então, e-mails, telefones. Vamos colocar dados profissionais lá embaixo. Aqui pula três também, né? Ó. Três, três. Então, a próxima empresa que trabalha... Esse aqui, ó. Ó. Pulei três aqui. Aqui. E aqui a gente vai colocar dados profissionais. Beleza. E-mails, telefones, dados profissionais. Beleza. Ficou assim. Aí, vamos botar um botão lá embaixo também. Então, vamos fazer mais um corte aqui pro botão. É. Dessa vez eu não vou colocar nada escrito, né? Porque ele, de fato, vai ser só pra... Só pra fazer um espaço. Só que espaço por si só, ele não vai dar o efeito. Então, a gente vai colocar assim, ó. N, B, S, P, ponto e vírgula. Tem que colocar dessa forma aqui, ó. Porque ele representa um espaço em branco aqui no HTML pra ele fazer a tarja. Senão, ele não vai fazer. Ó, aqui ele já fez o traço aqui embaixo. Tá vendo, né? Deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer. Aqui eu posso vir e colocar mais um desse de duas colunas aqui. E colocar dois botões dentro. Colocar div, barra div. Só que daí a gente vai ter que aprender a fazer com mais colunas daqui a pouco. Mas nessa aula ainda eu vou fazer só o botãozão mesmo, o grandão mesmo. Ele vai ficar bem grande, né? Que a tela inteira dividido por dois ainda é pra um botão é pouco. Então, vai ser cancelar. Botão cancelar. E o botão salvar. Vamos dar uma olhada como é que ficou o programa. Ó, ficou como eu já imaginava, né? Ficou um botão gigantão, né? Então, ó. Aqui em cima tem que ter mais um título ainda. Aqui em cima eu vou botar um título. Esse aqui é o e-mails. Eu vou copiar e vou colocar aqui em cima. E vou chamar de cadastro de contato. F5. Ó, beleza. Cadastro de contato. Daí tem e-mails, telefones, dados profissionais. E aqui os dois botões de salvar. Beleza? Aqui ele tá ocupando todo o tamanho da tela. Talvez, é claro que tem a questão do zoom também, né? Mas eu tô um pouco incomodado com isso, que eu acho que ele tá muito esticado. Dá pra dar uma alterada aqui pelo body. Deixa eu só minimizar tudo. Ó, ele fica bem organizado quando minimiza tudo, ó. É basicamente, ou tem duas colunas ou tem uma, né? Daqui a pouco eu vou fazer com 3, 4 e 5 colunas também. Mas isso é tudo a mesma ideia. Só vai mudar aqui de 1 pra 2, 3, 4 e assim por diante. Tá, beleza. O body, se quiser, dá pra ele fazer com que ele fique um pouco... Deixa eu botar 50% aqui. Não tenho certeza se sim dá pra fazer. Deixa eu ver se vai. É, se eu botar 50% ele ocupa aqui, ó, só o lado aqui. Só um pedaço aqui. Só que eu quero também, eu acho que é margem. Não tenho certeza se é margem left, que empurra fora da tela aqui. Vou botar um em, deixa eu ver uma coisa aqui. Esse aqui é um jeito não muito certo de fazer isso, só quero ter certeza se ele tá empurrando. É, tá empurrando. Então, beleza. Então, é aqui mesmo. Só queria confirmar mesmo. Porque, na verdade, quando isso acontece, a gente tem que vir e fazer uma etapa entre o body e as divs. Então, eu vou colocar uma nova div aqui, que ela vai englobar todo esse trabalho que a gente fez. Então, aqui eu vou chamar de body secundário. Que é só pra fazer esse estilo que eu vou fazer agora. Então, copia todo o programa, tá? Todo ele. Segura alt e aperta pra cima só pra ele ficar nessa mesma posição e dar um tab pra ele tabular certinho. Então, eu coloquei todo o nosso trabalho. Ó, isso aqui tudo é o que tinha até agora. Eu só englobei dentro desse body secundário. Aí, esse body secundário que vai ser um trabalho aqui legal. Aqui tem o body, né? A gente vai dar um display no body. Que a gente também vai querer que ele seja grade. E o grid template columns dele também. Então, a gente vai colocar 1fr, 1fr, 1fr. Pode tirar esse widgets. Pode deixar ele 100% de novo, tá? Só foi pra teste mesmo. Quase esqueci. Ó, então agora o próprio body, ele vai ter três colunas. Só pra ele ficar um pouquinho menor. E a gente vai ter o hashtag body... Como é que eu escrevi lá em cima? Deixa eu ver. Ah, tá certo. Body secundário. Só não deu a completar ali. O body secundário, ele vai ser um grid column... Desculpa. Grid column 2. Ele tem que ficar na segunda posição. Agora é pra ele ficar... Ó, ficou bem no meio, só que um... Deixa eu dar um inspecionário aqui que tá um pouco esquisito isso aqui. Deixa eu ver uma coisa. É, ele tá com três fatias, só que uma fatia só fica muito pouquinho pro nosso trabalho. Então, a gente pode vir e forçar pra ele ficar com duas fatias, por exemplo. Vamos dar uma olhada. Ainda é pouco, três. Ainda acho pouco, um, tá cinco de uma vez. É, eu acho que é assim que daí ele consegue completar os dois lados certinho aqui, né? Ó, então ficou cadastro de contato. E aqui no meio ficou pra cadastrar, né? E-mail, tipo do e-mail. E aqui embaixo, daí só falta a gente estilizar o botão depois, mas eu vou deixar pra... Pra continuação aqui ainda. Esse cadastro aqui pode ter uma teta um pouco maior também. Vamos botar um vinte e poucos aqui. Que ele é o tipo, é o título da coisa toda, né? Ó, beleza. Agora ele veio e fez todo esse etapo aqui. Aí tem mais uma perfumaria que dá pra botar uma borda aqui, ó, com shadow. Que é assim, é... Não, mas isso eu não vou fazer, não. Vou botar só um border, um pixel, solid, hashtag, ccc. Só pra dar uma olhada como é que fica. Se ficar brega, fica legal. Não, não ficou bom, não. Não, vou deixar sem mesmo. É, por enquanto aqui eu vou deixar o formulário dessa forma. Só pra depois a gente conseguir fazer o lançamento, né? Porque a gente fez esse procedimento aqui. Agora a gente transformou em um modo mais completo, né? Um pouquinho mais profissional fica, né? Fica tipo, realmente fica um sistema. E ele vai manusear daí aqui por meio do HTML. Beleza? Deixa eu só botar mais um traço desse aqui depois da... Depois aqui eu ainda vou colocar mais um traço desse. Esse aqui é o traço, né? Vou colocar o traço depois dos botões também. Porque na próxima eu já tenho que ver como que eu boto mais colunas, porque eu não quero o botão tão grandão assim. E pra ele não ficar tão grandão eu preciso de mais colunas, né? Coloquei mais uma barra ali embaixo. Com uma baita distância entre uma e outra aqui não ficou legal. Deixa eu só... Deixa eu pensar. Aqui eu vou forçar pra tirar a margem dessa última. Posso colocar a margem zero aqui. Eu acho que nessa penúltima aqui também. Então eu vou colocar a margem zero aqui. E nesse outro risco eu também vou colocar a margem zero só pra gente testar se ele fica um pouco mais apertadinho ali. Não foi a margem. Deixa eu inspecionar pra ver o que que tá fazendo essa distância aqui. Ah, é o próprio label que faz com que ele fique grande. Então é o próprio label que tá invisível aqui que tá deixando grande. Então esse aqui. Tanto que eu vou fazer isso aqui provavelmente já vai achatar, mas vai sair o risco, né? Vamos só olhar aqui. Ó, na verdade já funcionou assim. Ó, então aqui eu tenho o meu salvar e cancelar. Agora ele ficou todo... Todo já no esquema pra ele conseguir fazer o salvar aqui dentro do Google Contatos. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa é só entrar em contato no WhatsApp. Quer procurar algum atendimento particular, alguma contratação, alguma ajuda com algum projeto teu? Só chamar no WhatsApp, fica à vontade. Obrigado, até a próxima.